De volta para acompanhar a previsão do tempo. A terça-feira segue com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Mesmo assim, a temperatura sobe. Em Campos do Jordão, máxima de 24 graus. No Vale, os termômetros atingem agora à tarde 29 graus em Jacareí, 30 em Taubaté e São José do Barreiro e 31 graus em Canas. Litoral Norte com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Ilha Bela terá até 29 graus. Em Ubatuba, máxima de 30. Redenção da Serra terá até 30 graus e a risco de novas pancadas de chuva agora à tarde, inclusive com trovoadas. A situação se repete durante toda a semana. Cara Guatatuba com 30 graus e possibilidade de mais chuva. Amanhã o sol deve brilhar pela manhã e à tarde volta a chover. Máxima de 32 graus. A gente encerra com um recado para os moradores de Taubaté. Amanhã o cruzamento da rua Bispo Rodovalho com a Marquês do Herval no Centrão fica interditado para reparem calçadas. A obra vai até Rodoutor Souza Alves, interditando também o trecho entre as ruas Duque de Caxias e Visconde do Rio Branco, das 7 da manhã às 6 da tarde. Além disso, entre hoje e amanhã, os ônibus que trafegam pela Visconde do Rio Branco têm itinerário alterado. todos os detalhes no site da Prefeitura. Vem aí, Tony Blade, o Vale Urgente. Eu volto amanhã. Ótima tarde.